Eu já vi peixe na água, mas baleia é a primeira vez. Baleia na água é a primeira vez que eu vejo. Eita! Pegaram um tubarão aí e jogaram dentro da piscina. Vai mais uma vez comigo. Cadê Danta Tereza? Jogaram um tubarão dentro da piscina aqui. Capturaram um tubarão e jogaram aqui dentro. Acortado! Bora!